Gente, meu amigo Paulo precisa beijar. E não importa se vocês são héteros, ele precisa beijar hoje. Aí tava falando de luar agora. Sem resenha mesmo, entendeu? A vida artística não tem sexo hoje. Eu falei assim, João, se nós dois fôssemos bife, nós íamos... Ia ser um casal sem aquebrar. Ia quebrar. O interior de Goiás nunca mais seria o mesmo. Eu acho que tem que testar. Eu acho também. E... Ia cair abaixo. Tá rolando a terceira aqui, viu? Tá rolando a terceira aqui, viu? Tá rolando a terceira. Por que deu um tapa pra cá? Uai, falei... Gente, tá rolando uma coisa aqui que não chegou até mim? Não sei, eu tô gostando. Fala aí, Carlinhos. Não, tá rolando alguma coisa aqui pra sentir o peso da minha mão. Falei, João, se nós lança essa novidade aí... Ele tá querendo lançar... Quero lançar até o Linfan junto. Lança, lança! Lança! Eu falei assim, até o Carlinhos é que nem o arroba de nós. Ah, tô amando essa novidade, então. Não, é... Aí eu pedi, não sei que tô não. Eu sou caractói. Pega aí, ó. Mas vai convencer a nossa... Ainda falta mais... Quatro de cento aqui? Ainda falta quatro dias. Em quatro dias, muita coisa pode enrolar. A gente vai surpreender... Mas lá no Guac, nós tá lá na Vila e ficamos fazendo esse propósito direto. Como você mudou, hein, João Pedro? João, diga o que você falou, você achou que os bi eram eles, os meninos? Como assim? Falei, não tem jeito. É, que você falou isso. Eu falei, não, senhor, tem que... Nós temos que surpreender. Todo mundo tá pensando que os bi eram os meninos. É, pensando que os bi eram os meninos. Ele tá criando uma ideia, tudo na cabeça dele aqui tem teste. Gente, passado. Esse João Pedro é comiqueto, né? Não, se eu... Se eu... Ele é mineiro, né? Se eu tivesse... Como é, amigo? Muito comiqueto. É, mas é mineiro. Se eu tivesse a coragem, nós iria agora. Eita. Imagina. Isso aqui é coragem, isso deve ter tudo, entendeu? Ele tá... Ele tá botando o tosco. Gente, que climão. Vai oportunizado. Vai oportunizado. Vai oportunizado. Pega a doida pra venha no infarto. Aqui... Aqui são meus óculos prediletos, óculos da vida. Tipo, esses são meus. Tá? Esse aqui comprei em Nova York. Cada lugar que eu viajei, eu trouxe um óculos diferente. Serraibã vermelho. Comprei na Suíça, eu acho. Não lembro. E aí, ó... Só que a nova coleção da Tilly Beans... Tá aqui. Que vai... Pra o Natal agora. E vocês vão pasmar. É a coleção Infinity. Certo? Que eu sou embaixador. Eu vou usar hoje um desses óculos. Só pra vocês verem. Como é absurdo de lindo. Certo? Eu vou usar esse hoje. Combina com meu look. Olha que lindo. Espetáculo, Boca. Espetáculo. Foi teu rostão, né? Mas tá lindo. Olha. Eu vou usar esse aqui. Essa coleção vai conseguir esgotar mais rápido ainda do que a outra. Porque ela tá perfeita demais. Pronto. Eu vou usar esse hoje. Tá? Todo mundo querendo, né? Não pode... Eu... Eu ainda vou mostrar a todos. Ainda vou mostrar a todos. Não pode. Peguei do rosto dele. Rápido. Olha aí. É uma joia, pô. Que linda. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Nesse espetáculo. Nossa, esse é muito legal. Olha. Eu tô impressionado que castanho tá vindo no mood pela primeira vez na Casa da Barra. Nada melhor do que a última vez, né? Todos os dias até agora. O que você entrega, cara? Pion... Ele aprendeu. Ai, Piong. Eu... Não gostou, Duque? Não gostou? Eu tinha que ter vindo com uma plaquinha. Bem-vindo à selva. Tudo bom, ô Estrela? Eu pra mim? Eu pra mim que vocês... Eu pra mim? Cadê seu Hulk verde, amor? Algum momento você vai ter que acertar. Pavorosa. Meu Deus. Maquiaram a dele do sertão. Passado. Esse acampamento promete, viu? Promete, viu? Ó, Gélio meteu uma roupinha de acampamento. Boca de 09 meteu uma roupinha de acampamento. Cabrito meteu uma roupinha de acampamento. Mau Mau! Cê veio de tomate, Mau Mau? Cê veio de tomate? Não, a Gilzona cê não quis beijar ontem. Não foi vagabundo. E não vai beijar... Não vai. Se não chupou o Mocotó, não vai comer a maminha. Não vai. De jeito nenhum. Que nada, rapaz. E vai o quê, barriga? Ó. Por isso que eu gosto dos argentinos, tá vendo? Tá tirando muita onda. Agora eu sou Maradona. Chegou aqui, meteu beijão. Agora vai ter o quê? Agora vai comer a maminha. Isso. Churrasco completo. Vagabundo. Que nada, rapaz. Tá caindo meu conceito, mamão. Para, porra. Gilzona é da sua comunidade, meu irmão. É da minha comunidade. Tanto que eu já amei essa mulher. Cê é louco, cê não lembra? Eu não vi beijo nenhum. Ô, pelo amor de Deus. Mayara. Mayara, Mayara. Vem cá, Mayara. Caralho. Que tesão da porra. Você já se alistou? Você não é comandante? Nossa. Mayara, como é? Dê uma voltinha para a gente ver. Oxe. Caralho. Outra voltinha, Mayara. Ah, porra. Eita. Pegou água ali, né? Meu Deus. Porra. Gostosa pra caralho, viu? Porque o homem tá descolonado. Tá, se saia, mamão. Se saia. Se saia. Anda aí. Tá moscando, mamão. Se saia, porra. Nada, caralho. Quem foi botar essa louca nas costas de John? Antes de ontem fui eu ali, ó. Tope, tope, tope. Fui no hospital, fio. Até... Eita, John de sorte, hein, John? Melhor aí, ó. Eita, John de sorte. A Mayara estava fazendo de uma enfermeira. Tá, porra. Mas foi o problema 17? Mayara, vem cá, May. Onde não, não. Pede outra volta. O que é esse problema que o John tá tendo? Mayara, uma... Uma volta mais devagarzinha. Mais devagar. Isso. Caralho. Que tesão da porra. A May cansa também, viu, porra. É, eu não posso falar nada porque já me olhou... Cala a boca, fio. Você... Você e Mau Mau se saia, meu brother. Cês tão moscando uma parada, caralho. Vamos moscar. Depois dessa, vambora, irmão. Vamos moscar. Falou, galera. Tudo junto, hein, nós. Que tesão de mulher. Como é que pode, hein? Aí é pra você estar casado já, sabia? Será? Ah, faz tempo. O cara desperdiçou a chance dessa. Se eu fosse eu, eu casava no primeiro lugar. Aí é pra estar casado já. Ah. Olha. Tá. Eu tô casado já, só que ela não sabe ainda, tá ligado? Eu acho uma das mulheres mais gostosas do Brasil, Mayara. Eu também. Vou mentir. O quê? Só você não. Só você não. Todo mundo acha. Olá, John. Eu acho. Fala que é amiga. Amigo desse. Ela respira, ela respira, anda gostosa. É, eu também acho. Entendeu? Sem resenha mesmo, pô. Sem resenha. Eu gosto, mas é pouco também. Eu gosto pouco. Eu gosto muito também. Mai, você me dá um pouquinho do que você tá bebendo? Será que esse como tá? Eita porra. Deixa eu dar uma golinha pra mim. Vem, bebe um pouquinho. Olha lá. Olha lá seus amigos. Eu falo. Eu falo seus amigos. O Marco tá todo. O Marco tá todo. Já foi briga no Maracanã. Agora é a casa da Barra. Calma, cuzão. Calma. Tem que pegar. Tem. É uma das mulheres mais gostosas. Lógico. Aqui ó. Pode comprar passagem pra Argentina. Lógico. Olha o peito. Lógico. 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 Eu já fui presa por homicídio guloso quando a intenção de mamarra. A do Uruguai tá de boa. Gente, do nada. Chegou pra tomar. Ah! Que dói. Não, vai estar errado. Chegue leve. Chegou pesadíssima. Você é ela que chegou pesada, né? Eu tô maravilhosamente bem. Por que minha cabeça as pessoas querem tanto bater? Parece um cunhão.